Quando chegares aqui Podes entrar sem bater Liga a vitrola baixinho E espero anoitecer Logo que ouvires meus passos Corre pra me receber Sorri, me beija e me abraça Não me perguntes porquê Quando estiver em teus braços Pensa somente nós dois Fecha de leve os teus olhos E abre os teus lábios depois E quando já for bem cedinho Não quero ouvir tua voz Sai sem adeus de mansinho E esquece o que houve entre nós E aí E aí E aí E aí E aí